Aproveitando o contexto da campanha Setembro Amarelo, eu quero compartilhar no vídeo de hoje quatro sinais perigosos que podem indicar ideação suicida. Então, óbvio, esses sinais não devem ser interpretados como um decreto necessariamente de uma ideação suicida, mas eles devem ser observados. Então, se você observa em você ou em alguém com quem você convive, a minha recomendação é que procure orientação profissional, procure suporte, procure dar devida atenção, porque, de fato, são sinais que merecem cuidado. E o primeiro sinal que eu chamaria atenção aqui é quando a pessoa apresenta uma mudança muito brusca e muito repentina, muito intensa do perfil de sociabilidade. É comum que as pessoas tenham, assim, singularidades, né? Cada pessoa tem a sua individualidade. Então, existem pessoas que naturalmente são mais sociáveis, existem pessoas que naturalmente são menos sociáveis, existem pessoas que naturalmente são mais disciplinadas, menos disciplinadas, possuem um estilo de vida mais voltado para a atividade noturna, outras para a atividade diurna, e isso é comum. Agora, o que chama a atenção e merece atenção é quando a gente percebe uma mudança intensa e repentina nesse perfil. Então, aquela pessoa que frequentemente estava cercada de amigos, que quase todo final de semana gosta de sair para jantar com amigos, gosta de reunir os amigos em casa, gosta de estar o tempo todo em contato, gosta de se interessa em saber sobre a vida do amigo, manda mensagem, fica interagindo o tempo todo. Então, subitamente ela muda isso e ela passa a ficar isolada, incomunicável, não se expõe mais em redes sociais, não interage com mais ninguém, isso merece atenção. E o contrário também não pode ser negligenciado. Aquela pessoa que naturalmente tem um estilo de vida mais individualista, seja porque ela trabalha muito ou porque tem um perfil mais intelectual, um perfil mais seletivo com relação a questões sociais, ou mesmo gosta menos de disposição, de barulho, de informação e tudo, e de repente ela passa a apresentar quase uma dependência emocional. Ela passa a ficar melancólica se estiver sozinha, demonstra tristeza, passa a buscar o tempo todo companhia, passa a exigir muita atenção, a buscar muita atenção. Essa mudança comportamental também merece atenção. Isso pode indicar uma alteração importante do humor e até sintomas depressivos. Então, é importante que a gente observe isso. A segunda mudança, o segundo sinal que não pode ser negligenciado, embora esse já seja bem divulgado, eu faço questão de incluir aqui nesse vídeo, é quando a pessoa começa a apresentar na fala dela expressões que remetem à morte ou que remetem ao vazio, à tristeza. Então, falar com desesperança em relação ao futuro, falar que a vida dela não tem mais sentido, que a vida dela acabou, que ela tem vontade de sumir, tem vontade de desaparecer, de não falar com ninguém, que ela só gostaria que as pessoas não lembrassem mais que ela existe, alguma coisa assim, pode demonstrar apenas uma exaustão. Inclusive, eu gravei um vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre síndrome de burnout, também merece atenção, quando o esgotamento está associado ao trabalho, mas a gente também deve observar com a devida atenção. Além de um esgotamento físico e emocional decorrente do trabalho, pode indicar uma alteração importante no humor. Então, esse tipo de expressão é legal a gente perguntar, o que ela quer dizer com isso, qual é a intenção, como é que ela se sente, porque isso pode indicar algo maior. Então, é importante prestar atenção nesses sinais também. Um outro sinal que me chamou muita atenção, é quando a pessoa passa a demonstrar um perfil de impulsividade e comportamento autodestrutivo com a sua vida. Então, aquela pessoa que ela era muito regrada, que ela era muito organizada com as finanças, por exemplo, ela começa a se endividar, a gastar dinheiro por impulso com trivialidades, ou começa a consumir muita bebida alcoólica, ou eventualmente outras substâncias, e isso também é uma mudança no perfil. Não é aquela pessoa que tem um estilo de vida mais boêmio, por exemplo, que naturalmente está mais em contato com amigos, bebendo, interagindo, ela muda isso rapidamente. Ela tem quase um comportamento autodestrutivo. Isso certamente merece nossa atenção. Então, como eu falei, todos os sinais que eu estou mencionando aqui no vídeo, eles não são necessariamente indicativos de direção suicida, mas eles são sinais que merecem atenção. Então, esse perfil de comportamento autodestrutivo, que não inclui apenas o consumo de substâncias e finanças, envolve também o tipo de relacionamento que a pessoa se envolve, se envolver em direção perigosa e tudo, e inclui, mas eu quero colocar numa categoria separada, o quarto sinal que a gente deve prestar atenção, que é a automutilação. A automutilação é um sinal que muitas vezes se associa ao transtorno de personalidade borderline, mas é importante a gente observar que não é necessariamente presente em pessoas com esse diagnóstico. A automutilação, sobretudo nas pessoas com transtorno de personalidade borderline, que acaba acontecendo em qualquer outra pessoa, ela muitas vezes é uma resposta a uma dor intensa emocional, principalmente da rejeição social, da rejeição social, da frustração, da decepção, após uma traição, por exemplo. Então, quando a gente percebe que aquela pessoa começa a se mutilar de forma muito frequente, começa a se arranhar, começa a se cortar, começa a aparecer com cicatrizes, que não tem explicação, mesmo que a pessoa não nos relate, que ela faz a mutilação, a gente precisa intervir nesses casos, tá? Óbvio, existem inúmeras explicações para isso, mas não é um comportamento que deve ser negligenciado. Nenhum comportamento isolado é decreto de diagnóstico, nenhum comportamento isolado significa, obrigatoriamente, que a pessoa vive uma experiência depressiva, com ideação suicida, mas são sinais muito sugestivos e que merecem a nossa atenção. A pessoa que apresenta todos os sinais que eu falei aqui, então ela muda bruscamente o seu perfil de sociabilidade, ela começa a relatar na sua fala indicativos de tristeza, desesperança, perda do sentido da vida, começa a se envolver em comportamentos autodestrutivos e começa a se mutilar, ela está demonstrando com o seu comportamento que ela não está bem, ela precisa de uma orientação, precisa de um suporte. E se você tiver essa disponibilidade, tiver recursos para auxiliá-la, para ouvir, para orientar, é importante que faça. E se você for a pessoa passando por isso, ou treine a habilidade de pedir ajuda diretamente para pessoas que podem te ajudar, ou procure um suporte profissional. Inclusive, é importante lembrar que o Centro de Valorização da Vida presta uma orientação gratuita, voluntária, qualquer pessoa pode ligar e receber o devido suporte. Então, a gente precisa lembrar, sim, dessas informações, né? Para buscar o suporte necessário, porque muitas vezes a gente está passando por um momento difícil, e esse momento difícil, ele parece que não tem fim, parece que não tem solução. Mas com a devida orientação, com o devido suporte, a gente percebe que aquele momento, mesmo que intenso, mesmo que duradouro, ele pode se tornar apenas um momento no grande quadro da nossa vida. Então, a gente pode ressignificar o nosso sofrimento. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês conhecem alguém que pode precisar dessas orientações, por favor, compartilhem com essa pessoa também, porque, às vezes, uma orientação assim já é o suficiente para a pessoa dar um passo que pode ser decisivo para a vida dela. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.